Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro canal e hoje o vídeo está muito, muito, muito legal. Por quê? Vocês sabem que eu e o Lucas Henrique estamos noivo e é uma enrolação esse noivado porque esse casamento não sai nunca e eu estava fuçando no Instagram, rolando a telinha apareceu pra mim um anúncio de uma exposição aqui em Ribeirão Preto, Expo Noivas e Casamentos acho que fala assim o nome do evento, mas esse evento vai acontecer hoje e amanhã e vai ter exposto lá tudo que você precisa pra realizar o seu casamento cerimonialistas, decoração, vestido de noiva, atrações pro casamento, comida, sobremesa, tudo, 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 tudo vai ter lá aí que eu falei, vamos nesse evento, porque vamos ver se esse casamento sai, né gente? já foram anos aí do pedido de casamento, então a gente precisa aí começar a pesquisar, planejar pra ver se sai esse casamento logo. Então o Lucas está agora comprando alimentos porque a entrada é gratuita, só que você tem que fazer uma doação, né, de um quilo de alimento com uma instituição que eles estão recolhendo esses alimentos pra doar uma instituição daqui de Ribeirão Preto de idosos, que é a casa do vovô e nós estamos indo pra lá agora, vou mostrar tudo pra vocês, tudo que eu gostar, assim, tudo que eu achar que é minha cara a cara do Lucas, pro nosso casamento, que a gente já tem uma ideia do que a gente quer e vou falar aqui pra vocês, o nosso sonho é ter o casamento do Edward e da Bela nós somos muito fãs da saga Crepúsculo e toda aquela cerimônia com flores brancas, num campo, assim, numa floresta, é tudo que a gente quer então vamos buscar inspirações nesse tema, vamos ver o que a gente encontra por lá porque, assim, a gente nunca foi atrás de nada, a gente nunca foi atrás de orçamento, fazer lista de convidados, nada então hoje é o primeiro passo que a gente está dando então já deixa muito, muito, muito like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito ativa o sininho que tem vídeo novo todos os dias, às 7 horas da noite me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue, tá? comenta aqui sugestões do que não pode faltar no nosso casamento que eu vou estar lendo todos os comentários, todas as sugestões de vocês, tá? e assim que eu chegar lá, vou mostrar tudo pra vocês a gente olha... são duas poses, tá? ajuda ela, Leandro olha como ficou as nossas fotos ah, já saiu, já ai, que lindo adorei tem a opção tirinha e tem a opção também, ela normal, né? que é a 10 por 15 eu estava ali e o Lucas Henrique já veio aqui ver convite, gente ele está mais rápido do que eu mostra o modelo que você gostou, amor olha, ele gostou desse daqui tá vendo? a gente pensa igual que eu também gostei desse daqui ai, fica lindo assim eu adorei e tem as figelas do gelo que é isso não vai ser que a치가 pesada porque é que é de desportal mas geralmente ela se vai querer dar muito porque você vai fazer o que quer irem, ó realmente ela é chiquez com essa situação e você pode ser com essa goleira e se você vai ficar assim com essa goleira e se você vai ficar assim com essa goleira e ahhh E tudo é gosto. Aí, ela já vê como que a gente vai, né, guardar o buquê, né, amor? É. Porque eu já faço os quadros dos buquês que você me dá, tem que ter um dano aí. Ai, meu Deus do céu. Ele me faz passar vergonha, viu? Ele dança. Vergonha, vai. Ele faz. Você tem que ficar mexendo? Isso, já vai, bora. Isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu quero ir no casamento. Pode pôr. Ele canta, ele dança, ele faz tudo o que você quiser. Você e da senhora, ó. Já arrancou, tá? Pra chegar aqui, não desce ainda. Já passou vergonha o suficiente, tá bom? Agora vou ver vocês dois. Olha as fotinhas. Olha vocês também. Já saíram, ó. Ela tá gravando o quê? Tem um canal... Ó, tem um negócio aqui, ó. Que sai fotos. Quatro fotos. Marca a gente. Tem ainda esse aqui, ó. Que é lá do túnel, que depois a gente vai ver. Vamos ver como que ficou o seu vídeo, amor? Gente, testamos tudo o que tinha aqui. Olha o vídeo do túnel, como que ficou. Que legal. Daqui. Vem, volta. Vem. 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 E o tempo vai buscar Não me adeus acima Deu de ser me rei 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 o senhor é Tiago celebrante de casamentos a celebração como efeito civil com ritos. Tem agora religião ou não? Depende dos noivos, aquilo que os noivos desejarem. Então a gente trabalha com dois pilares fundamentais, a história de vocês e aquilo que vocês acreditam. O que vocês querem para a celebração? Eu sou formado, tenho pós em teologia, mas a gente abrange todos os tipos de religiões. Faço algumas celebrações com certos tipos de nuances religiosos, dependendo da celebração, ou não. Então a gente tem caráter espiritualista, aquele que só quer falar de Deus, outros que não, outros que querem falar de outros tipos de fundamentos da religião deles. Então a gente abarca todos os tipos de trabalho. Também dentro da celebração a gente faz o casamento com efeito civil, então você não precisa fazer o casamento com cartório. Isso que é bacana. Então funciona assim, eu sou formado em escola de celebrantes em São Paulo, então a gente vai conversar, um bate-papo bacana. Tiago, eu quero isso pra minha celebração. Ok. A gente manda um questionário pra vocês, vocês vão responder. a entrada da noiva, seu nome, perdão? Carmel. Carmel e do noivo? Lucas. Desde a entrada do Lucas, que é o primeiro a entrar, até a entrada, a saída de vocês dois, dos casados, enfim, casados Lucas e Carmel. Música Ela vai dar um whisky no meu padre? Música 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 . . . . . Você monta também, porque eu monto com flores frutarenas, tracestas e frutarenas. São flores preservadas, como a abertura está bem preservada. As preservadas são flores importadas, não tem bem o aspecto da flor natural. Vou colocar ela para você ver, mas sempre assim. Por que? Por que? É muito prático, né? Praticidade é tudo hoje, né, gente? Falta bem, falta... Eu adorei a caixa. Fica lindo, né? É, tem água por lá, você toma um jantar. César. Olha aqui as arcas. Fica lindo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL